Olá, bom dia. Estamos no ar com as notícias do governo federal. As inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, vão até a próxima sexta-feira, dia 22. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet nos mais de 30 mil cursos disponíveis. São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os estados que mais ofertam bolsas. Os cursos de engenharia são os que têm mais vagas. Em seguida, vem a administração, pedagogia, direito e ciências contábeis. O programa terá duas chamadas, a primeira no dia 25 de janeiro, a segunda no dia 12 de fevereiro, ambas na página do ProUni na internet. O ministro da Educação ressaltou que só instituições com qualidade atestada pelo MEC vão poder fazer parte do programa. Aumentou o número de cursos, caiu o número de instituições. Por que caiu o número de instituições? Porque algumas instituições, 97 instituições que ofertavam bolsas do ProUni estão, nesse momento, sob a supervisão do MEC, predominantemente ou quase que exclusivamente, porque tiraram nota de avaliação inferior a 3 e não podem mais participar do ProUni. Com isso, nós tivemos uma pequena queda no número de vagas, apesar do aumento de cursos, mas é o esforço do MEC pela qualidade das bolsas que são ofertadas. Nós só queremos cursos com nota acima de 3 e instituições com nota acima de 3. Se o curso tem nota abaixo de 3, ele perde o direito de ofertar bolsas e a instituição também. Começou na terça-feira em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mais uma edição do Fórum Social Mundial. Até 23 de janeiro vão ser debatidas questões relacionadas ao tema deste ano, que é paz, democracia, direitos dos povos e do planeta. E o governo federal também participa dos encontros. Nós temos uma participação intensa, vários representantes do governo em várias áreas vão participar, da discussão de previdência, trabalho, assistência, enfim, várias áreas de gestão pública nós vamos participar. O Fórum é um espaço importante de reflexão, nós temos acompanhado ao longo desses 15 anos do Fórum Social Mundial, nosso governo, e os partidos que compõem o nosso governo têm compartilhado um diálogo positivo, orientado por uma visão generosa que o Fórum traz para o Brasil e para o mundo, que é um outro mundo possível. Um mundo com mais justiça, um mundo com mais igualdade, um mundo mais sustentável do ponto de vista ambiental. E esses valores são valores que orientam a ação do nosso governo. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, está em Davos, na Suíça, para participar da reunião anual do Fórum Econômico Mundial, que vai até o dia 23. Na agenda de Barbosa estão reuniões com diversas autoridades, como o ministro de Finanças da Argentina, a diretora-gerente do FMI, além de encontros com representantes de bancos internacionais, o presidente do Lloyds e o vice-presidente do Citibank. Foi divulgada a previsão climática no país para os meses de fevereiro, março e abril. Os dados ajudam na elaboração de ações para melhorar o impacto das situações climáticas. Aumento das chuvas na região sul e diminuição na Amazônia e no semiárido nordestino. Esta é a previsão do tempo para os meses de fevereiro e abril, divulgada pelo Grupo de Trabalho sobre Previsão Climática Estacional do Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa mudança vai ocorrer por causa do El Ninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico e reduz os ventos na região do Equador. A previsão do clima feito pelo Grupo de Trabalho auxilia o planejamento do governo em atividades como produção agrícola, geração de energia e fornecimento de água para consumo humano. Segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, os dados são fundamentais para minimizar o impacto de fenômenos climáticos. Nós precisamos entender esses processos, o que mudou, qual o reflexo disso na vida das grandes cidades e também na produção da agricultura. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou nesta manhã a estimativa da produção de café no Brasil para 2016. A safra deverá ser entre 49 e 51 milhões de sacas de 60 quilos de café beneficiado. Segundo a Conab, a produção deve ser a segunda maior da história, ficando atrás apenas da safra de 2012. E nós voltamos às 11 horas com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.